Quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, está no ar o seu Papo Reto São Gonçalo, o podcast com muita informação e serviço pra você. E eu sou Wilton Sarandir e é um prazer enorme ter você aqui com a gente pra ficar bem informado. E começamos com uma boa notícia para os empreendedores e comerciantes de São Gonçalo. A Casa do Empreendedor já começou os atendimentos para microempresários que tiverem interesse na linha de crédito de fomento do estado do Rio de Janeiro, a AG Rio. O objetivo desse programa de microcrédito da AG Rio é alavancar os negócios dos microempreendedores, disponibilizando crédito em condições mais flexíveis para os empresários. Os financiamentos vão de R$ 500 a R$ 21 mil, com prazo de pagamento de até 24 meses, carência de até 12 meses e uma taxa de juros de 0,25 ao mês e 3% ao ano. O programa é oferecido para quem tem faturamento de até R$ 360 mil anuais para investir em atividades produtivas, como capital de giro, compra de mercadoria, equipamentos e obras. Vale destacar que esse crédito não pode ser utilizado para gastos pessoais nem para pagamento de dívidas. Para solicitar o crédito, o microempreendedor, formal ou informal, precisa estar com o nome limpo, isto é, não pode ter apontamentos no SPC Serasa. Além disso, é preciso ter um avalista ou fiador. E você que é empreendedor ou conhece alguém que esteja estruturando o seu negócio, vale a pena dar uma passadinha na casa do empreendedor, porque lá você vai esclarecer todas as dúvidas com a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A casa do empreendedor fica na rua Coronel Moreira César, sem número, centro de São Gonçalo. E eu vou passar dois telefones, hein, gente? São os telefones da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E vamos falar agora sobre vacinação. Para garantir a vacinação no município, a Secretaria de Saúde recebeu ontem mais de 61.800 doses da vacina AstraZeneca. Essa nova remessa é destinada à imunização com a segunda dose contra o coronavírus. A Prefeitura segue com o calendário de vacinação para a primeira dose e vacina hoje, quinta-feira, as pessoas com mais de 40 anos de idade. E também continua vacinando portuários, trabalhadores de educação, profissionais de educação física, guardas municipais e veterinários que precisam estar trabalhando e comprovando vínculo com São Gonçalo, empregatício ou de residência. Também podem ser vacinadas grávidas e mulheres que tiveram filho há pouco tempo, sem comorbidades e que têm autorização médica. Também podem ser vacinados estagiários da saúde atuando em unidade hospitalar, pessoas com comorbidades, pessoas que têm doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com síndrome de Down, trabalhadores da saúde da linha de frente e profissionais da saúde, todos acima de 18 anos. A Secretaria de Saúde incluiu as lactantes com bebês de até 12 meses e autorização médica para serem vacinadas. Vale lembrar que somente as grávidas e mulheres que tiveram filho há pouco tempo e as lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Fique atento também à data para tomar a segunda dose da sua vacina. Não esqueça, galera, isso é muito importante. Confira o prazo no seu comprovante de vacinação. Para que a sua imunização seja concluída, é necessário que as duas doses da vacina sejam aplicadas. Uma dose não vai ter a mesma efetividade que a imunização completa. A vacinação acontece em 12 pontos da cidade, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Todos os pontos de vacinação contra a Covid funcionam das 8 às 5, mas recebem as pessoas até às 4 e meia da tarde para que sejam vacinadas até às 5 horas. Portanto, não chegue às 5, galera. Chegue até às 4 e meia. Garanta o seu lugar na vacinação com tranquilidade. E o Papo Reto São Gonçalo desta quinta-feira fica por aqui, mas amanhã, eu prometo, estaremos de volta fechando mais uma semana com muito mais informação e serviço para você. E o Papo Reto São Gonçalo da Vila. E o Papo Reto São Gonçalo da Vila.